Sozinho, assim posso te olhar Mas pinto que eu tenho Uma só chance de intimidade Para te buscar Mas desde o ponto prazo vir mais alto Mas quando a vida foi tão curta Para poder me preparar Porque violente E desistir e recomeçar O ar para a minha festa Na rocha me lançar